Saí, dei uma volta, deixa a mente limpa Joguei meus vestes, não vai a tristeza me garimpa no cais A incerteza me abraça, pensando se eu fico ou eu volto pra cá Tipo você é o Felipe, tipo o Felipe é Fels meu mano Mas cê sabe que agora você nunca é cruel Cê colou na batalha, vem com carinha de mal Achou que ia ganhar de mim, mas infelizmente foi Fels meu filho É que cê sabe que cê não pega, nunca entende nada do que eu falo Meu parceiro humano sem limite, mas no freestyle você não tem flow Você é só forçado, tipo da aldeia, então te chamo de Felipe Eu chego no rap agora, tipo a Dima Dinamite Cê fala de reconhecimento e isso é fato Pra lançar um subostro igual você, prefiro ficar no anonimato Sinceramente eu faço aqui o meu vídeo Faço um rap agora aquilo proceder Mas isso é batalha, não vem o final falando que eu desmereci Pra você é muito fácil, fala meu parceiro pode pá É porque a sua música infelizmente não bateu dois carros Mas só, por isso que a ideia é certa Primeiro eu lanço um hit e depois vem reclamando a favela Depois eu reclamo, tudo bem na vaquidade Faço rap agora sabe, tenho dignidade Eu vou mostrar para toda cidade, o que adianta cê ter dois carros e um sol não sai de qualidade Um sai de qualidade meu mano instrumental Sendo que a própria plateia pediu pra eu cantar na especial Pra cantar no bar desse verso sempre venho só pra poder te matar Pra cantar na especial tudo bem mano, se assemelhe Deixa o trombar cantar pra gente rir da cara dele Cê vai rindo a minha cara, mano, me respeita Cê tava rindo o que? Eu vi muito bem cê pulando um bate-cabeça E ainda por cima cantou o refrão e falou, ei E o refrão e fala, ei Sinceramente agora disso daí eu não sei Eu cantei, tenta, 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 tenta Felipe chegou e tentou e é hoje que ele te aposenta Cê falou que é panela, mas você é um menino Você é padrão, que é branquinho, volta pro Fondolírio Tá ligado, tá ligado, é que é menor E os que falaram que é panela, vem aqui fazer velho Então se prepara, eu tô a sua ideia A batalha é contra mim, então nós caga a batalha Tá ligado, eu sou foda, pode crer, meu mano, eu sou tão foda, com a batalha Mas eu tô tempo, a batalha e você Tu é rapado, meu amor, não é o adulto, então Não, eu, eu怎麼辦o Não, 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 não Não, não se eu tomava, peste, eles pediram os terceiros Não, não, nãoретem, não, 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 né Aqui na disputa seria mais foda, meu mano, de quem manda o que fosse ultra Cês tem cara, pois lá no complexo essa rima ele já mandou Aí parceiro, mano, a rima eu tô desenvolvendo Cê tá chorando, por quê? Cê já viu que cê tá perdendo Essa pessoa é sempre, cê me chama de branco Quando eu tô no mic, né, quando faz perigo, cara Cê fala, sabe que o cara é fraco, pode crer Quando perde, apela pra rima, clichê Vem pra isso, quando eu passo pra filar, eu passo o óculos Mas não tenho óculos, não Cê tá ligado, faça que você deu uma porrada Eu opero pra que cheio em você, pra decorada Tá ligado, meu instrumental, decorada é você mandando rima que eu mandei pra pau É o meu instrumental, você não torce de para pau Cê tá ligado, faça que é o pé do deboche Eu invento em você, pena que você imitou o moroche Então tá ligado, ela é retardado Aqui é o sujo falando do mal aguado Eita, desgrava! Batalha do complexo e a minha favela omba Eita, caralho! Eita, desgrava! Aê, você falou muita parada, eu quero ver você sustentar o que você falou Sinceramente eu falo aqui na improvisada, até você quis até dar os papos de pastor Tudo bem, você vai ser oprimido, dê um papo de pastor, mas todo mundo aqui é filho preferido Então, Deus não vê a diferença em ninguém Por isso nessa batalha qualquer um pode mandar bem Não falei de pastor, você é muito vacilão Mas já que cê situou isso, já tá com o clique um pastor alemão Então cê sabe que eu sou verdadeiro Vê se abaixa essa bola, porque a batalha nem deu terceiro Então pega a visão, isso não é verdade Esse terceiro é mais roubado que o dinheiro da cidade Tá vendo, mano, que agora eu ia ser injustiça Mas agora eu te ataco e vou matar essas carnitas É roubado que o dinheiro da cidade É vacilão, na seu coração vai a furada do agulhão E é por isso mesmo, é só sem ideia, não deu terceiro Desculpa, cê tem que reclamar com a plateia Não reclamo com a plateia, eu não reclamo com o jurado Vou torcer com gosto pra bater em você aliado Me dá pra garrafar, cê tá ligado, eu não tolero Abaixa o ego, cê perdeu de 3 a 0 Eu não perdi de 3 a 0 Aí depois você vem falar que eu que estou com o ego Desculpa, aí meu camarada Você que lá embaixo tava chegando e criticou a minha caminhada Não critiquei, manda que não procedeu Falaram que era bom, esperava mais de você Você é muito grego, a batalha é do complexo E sabe que eu me distrago Desculpa eu te falar que no beat Mandou essa mesma rima quando eu te esculachei lá na Rai Fit Então, desculpa aí meu irmão Tá vendo como é que é decorado, é tudo vacilação Cê ganhou na Rai Fit, ora sorriso e vira volta Hoje eu ganho de você porque o mundo já dá volta Agora você é fracassado Porque os humilhados serão exaltados 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Suave, eu não perdi mano, mas tá tranquilo Agora cê vai ver como eu te aniquilo Pô, aí, pra mim você é só um noob Cê ganhou tudo bem, agora põe na conta do fangu Aê parceiro mano, na Rai vocês é falha Quando vê quem tá perdendo já desiste da batalha Então parceiro mano, o rap é quem consome Tá fazendo mágica igual Harry Potter e sua mente virou a própria Azkaban Então, o rap é que eu tô matando esse cara que não é hilário Tá vendo sua mano, vou fazendo rima Te mato aqui nesse aniversário Cala irmão, são mais dois versos para eu completar MC prepotente que me chama de prepotente e mal sabe contar Ele falou que vai prender a minha mente Cala a boca mano, que eu faço o verso que cabe Então nessa base você me chame de El Chapo Pô, não tenha nenhuma prisão que eu não escape Sente quem sente essa parada, porra Matou nesse cara, agora mano, faça zorra Esse instrumental, falando em zorra, ele é o total Falou de El Chapo, só que na verdade ele é retardado Falou de El Chapo, pra achar que vale ganhar nessa batalha Cê deve tá muito chapado Irmão, olha só mano, olha só eu penso assim O que eu tenho de conteúdo? De cocaína nunca teve o cartel de Medellin Só que agora eu vou te mostrar uma parada mano Cala a boca que você aqui possui A canela Bate e volta, bate e volta Então, preste muita atenção agora Sabe que meu mano, cê tem a canela russa Você falou que é El Chapo, eu sou El Chapo E hoje nessa batalha cê não contava com minhas puxas Pô, mano vai bater com esse cara Sabe que essa final aqui mano é pesada Pô, cê não vai me ganhar nessa batalha Cê sabe que Rafa agora te finalizou Mas com martelinho de plástico Aqui pra ficar difícil Minhas mãos são de trabalhadores, guerreiros Ladadores de café Que ergueram os edifícios Ele até falou de martelo Tudo bem mano que eu faço rap que vigora E tô nessa porra, eu sou martelinho de ouro Desamassando sua cara de dentro pra fora Cê tem que entender essa parada, nem passa Fazendo freestyle, meu mano, essa punchline Ei, ei, afinal até foi fora Cê sabe que Rafael representou nesse detalhe Cê representou nesse detalhe Vendo essa coça-rima aqui, foi muito false Se tem bob com martelo de ouro Prepara a George e a tante Ele ia dar pra na house, cara Tô quebrando tudo nessa porra Olha só a rima criativa A barinha que segura o George na seletiva Ei, ei, é pra matar esse cara no trap Só se prepara, manda que eu te quebro na batida É muito da hora ver essa parada Só que cê sabe agora que eu vou causar sua ferida Isso é Porto Seguro E eu não aturo com o Eonápolis Isso é a cultura unida Vem de Porto Seguro Só se prepara que eu te mando pro inferno Com uma passagem só de ida Agora vai me quebrar Só que cê não vai tá nesse nível Como cê quer vir me quebrar Seu de na batalha MV é flexível Você não entende, mano Até porque mano sabe Eu faço aqui o arco Vem de Porto Seguro Peitar um MC pode só não Que eu peitei primeiro, foi um fraco Você achava que era fraco Até o momento passa que eu abri a boca Só que cê sabe é que é na base E eu já me destaco Pra provar que nessa base agora Cê não é rima louca Sabe por que eu te explico uma coisa Que eu vou te quebrando agora Parceiro aqui na levada Eu fui traco pra escolher Pegar o revólver na minha vida Mas eu fui forte pra sangrar Minha própria mão na enxada Você falou, mano, que eu achava que era fraco Sendo que a sobe é mano A rima boa que é dureza Eu achava que você era fraco Quando você abri a boca Eu soube que era certeza O que eu falo de crer Vem de agora, faça, sabe que eu te mato Faço a rima boa, é tipo vingadores Eu mato o MC, então tá tipo ultimato Realmente, é tipo ultimato Você é o Thanos, eu te explico agora no momento Você estala o dedo e mata a metade da humanidade Eu estalo o dedo e faço dobro de alimento Você perdeu para o Zói que era fraco Então só cala a boca e vê se me sinal Só que você não sabe, mano Se fazendo a rima agora Sabe que isso aqui tá virando rivalidade Acho que você não sabe Que ele estala o dedo Pra lutar pelo direito igual da humanidade Quando isso passa Então tudo tá bem, depois você vem falar Eu mato esse MC que é pra culpar Você não pensa que eu ganhasse E depois você me vê, vai te tirar Dá uma segurada E como você já perdeu, dá um tchauzinho pro vídeo Essa é a diferença de quem quer repartilhar comida E de quem acha que a mesma coisa é genocídio Só que eu já vou te quebrando consigo E você vai tombar na curva Realmente, você tentou seu Thanos Só que o freestyle não encaixa Vai na sua mão como luva Eu dou um tchauzinho pra câmera Sabe né, parceiro, que esse cara aqui é prematuro Eu dei um tchauzinho pra câmera Eu não vou perder Porque aqui é de volta para o futuro Eu não vou perder de nada, mano Como que você quer prever minha derrota Se você é muito fraco Eu ganho de você Então de bom Então esconde suas lorotas Barulho e mão pra cima